Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Meu Pai Celeste mandou-me a ti Gosto de ouvir-te a repetir-me Frases que mostram teu amor por mim Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Tudo farei para ver-te feliz Por toda a vida hei de esforçar-me Para que sintas orgulho de mim Mãe, eu te amo, te amo, oh sim Mãe, eu te amo, oh sim Tchau 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 Tchau